Isso aqui é foda, né? No jiu-jitsu, cara, eu até postei isso falando, postei uma foto com os rotulos, isso é muito legal. Qualquer esporte, qualquer, qualquer esporte que em algum momento cresce a indústria, cresce por um motivo muito simples. Começam a ter ídolos que expressam personalidade e pontos de vista. Michael Jordan mudou o basquete, Nadal e Federer mudaram o tênis, McGregor mudou o MMA, Ayrton Senna revolucionou a Fórmula 1. Sempre assim, o atleta com personalidade chega e muda. E acaba que, por eu ter muita personalidade, por eu falar o que eu acredito que é o correto e que tá coerente com a minha verdade, impacta pessoas, traz números. Igual tu falou, o vídeo do brasileiro que a gente fez viralizou. Pra mim, não, tipo, isso não me impressiona, porque é realmente isso que viraliza, é verdade que viraliza. E a verdade, diversas vezes, vai trazer polêmica, porque eu poderia vir aqui e ser super imparcial com todas as respostas. Legal, gente, foi um prazer, mas eu não falo o que eu acredito de fato, eu não tô aqui batendo em ninguém, eu não tô aqui judiando ninguém, tô falando verdade, fatos, entendeu? E isso machuca muita gente, mas isso traz números, entendeu? E é isso. Rapaz, isso que ele falou, eu tenho que concordar. Não que você tenha que fazer o trash talking sempre. Eu gosto do trash talking. Mas quando você fala sua opinião sobre algo, você gera discussão sobre aquilo. E as pessoas vão concordar, vão discordar, e isso faz aquilo crescer. São esses pontos de vista que fazem o assunto ganhar notoriedade, e consequentemente, trazem mais visibilidade para aquilo. Falar sobre jiu-jitsu todos os dias gera mais interesse nas pessoas sobre jiu-jitsu. Então, sempre comente, dê a sua opinião, por mais que seja contrário da maioria. Fale e respeite, claro, a gente todo mundo, mas tenha uma conversa, discuta sobre aquilo. Agora, eu quero saber a sua opinião sobre isso todo. E aí, você concorda ou não concorda com o Belegali? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral para a Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias. Então, vamos lá, galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigada. Tudo de bom. Ah, separei esses dois videozinhos aqui para você. Tudo é falando sobre a entrevista com o Belegali. Então, se você não assistiu, acessa, porque eu recomendo.